Pessoal, a notícia é muito urgente. Frente Evangélica acaba de agir contra Lula, deixando o governo desesperado. Na busca por conquistar apoio dos parlamentares evangélicos para sua estratégia de poder, Lula pretende se encontrar com o integrante da Frente Parlamentar Evangélica já no início deste ano. Segundo a CNN Brasil, integrante do governo garante que uma reunião sem formato definido deve ser agendado com deputados e senadores mais moderados. Inclusive, segundo a emissora, esses parlamentares já estão sendo sondados para participar deste evento. Então, mas para a tristeza de Lula, uma fonte da bancada evangélica ouvida pelo Pleno News, garante que a maioria dos integrantes da Frente, que são de direita, não tenha interesse em sentar com o presidente para uma aproximação, tampouco para aceitar votar a favor de pautas do governo. Então, desta forma, Lula seguirá tendo dificuldades de conversar com a ala mais conservadora da bancada e de listar nomes moderados que realmente tenham relevância para atrair outros parlamentares para este encontro. Além de enfrentar a rejeição dos deputados e senadores mais atuantes entre os evangélicos, o petista terá outro entrave. A FPE voltará a ser presidida pelo deputado federal Eli Borges. Ao contrário do atual presidente da Frente, Silas Câmara, que tem perfil moderado, O deputado tocantinense é mais conservador e defende as pautas de costumes com mais intensidade. Ele retomará a liderança da bancada em fevereiro. E isso deve dificultar os diálogos de representantes do governo federal para com os parlamentares evangélicos. Então, pessoal, Frente Evangélica, ala direitista, nega encontro com Lula. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.